É complicado hein galera Graças a Deus O jovem ali parece que não teve nada com ele não Muito obrigado 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 Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso valido Com o que aconteceu Até a bala perdida tá tendo mais um do que aí Bebine a bicicleta, bebine a TV Só não vejo meu celular Eu bebi minha bicicleta, bebine a TV Só não vejo meu celular O Sascaga de Carvão é doidinho, hein, velho? Eu bebi minha bicicleta, você é da doida E desperdi o meu emprego A minha geladeira Não tem gelo, só o cabelo erguendo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso valido Com o que aconteceu Até a bala perdida tá tendo mais um do que aí Eu bebi minha bicicleta, bebine a TV Só não vejo meu celular Eu bebi minha bicicleta, bebine a TV Só não vejo meu celular Eu bebi minha bicicleta, bebine a TV Só não vejo meu celular Eu bebi minha bicicleta, bebine a TV Eu bebi minha bicicleta, bebine a TV Obrigado.